Olha, eu queria falar um pouco sobre precatórios. Não abri uma réplica, mas é uma proposta que eu estou construindo junto com a IFE, que é a instituição de apoio ao Senado, que pertence ao Senado. É o seguinte, nós temos 34 bilhões em aberto para pagar a totalidade dos precatórios, que são uma dívida líquida e certa. 16 bilhões podem ser alocados pelo Fundef. Tem 16 bilhões dos precatórios, que corresponde ao Fundef, que é uma dívida com três estados, fundamentalmente. Está no extra-teto, fora do teto. Isso está na legislação. De outro lado, nós podemos fazer um corte de emendas impositivas. 50% das emendas impositivas daria 8 bilhões de reais. E, finalmente, cortar um pouco as despesas discricionárias, podendo se conseguir aí mais 10 bilhões. Daria os 34 bilhões sem necessidade de calote, sem necessidade de criar essa bola de neve. Você deixa de pagar agora, você vai deixar de pagar também ano que vem. Daqui a pouco, esperar que os precatórios reduzam para que você possa pagar. Isso vai virar algo de 300, 400, 500 bilhões para pagar lá na frente. É muito difícil. Senador José Aníbal, é importante ficar de olho no tempo, um minuto, para que não haja aí um excesso e para que o debate fique igualitário para ambos. Senador Bittar, essa proposta, ela vai passar no Senado um minuto para a sua tréplica? Eu parabenizo o meu colega senador, que está buscando uma solução. Porque o fato concreto é que o Brasil não possui esses quase 35 bilhões a mais desse ano para o ano que vem para pagar imprecatório. E os estados e municípios já gozam dessa prerrogativa, inclusive o estado de São Paulo, que ele também representa. Foi dado a eles a condição para se acostumarem a pagar os precatórios, prazos e valores bem menores. E os estados e municípios já fazem isso, já fazem essa renegociação. Inclusive, isso tem sido protelado. Sempre quando vai vencer o prazo, o Congresso Nacional prorroga. Uma das vezes da prorrogação foi uma medida do senador José Serra. Então, não se busca algo para a União que já não está nos estados e municípios. Agora, eu defendia claramente que o programa de transferência de renda, conhecido como Bolsa Família, tivesse ficado fora do teto. Talvez isso não estaria sendo hoje necessário discutir a questão dos precatórios. Então, vamos lá. Então, vamos lá.